A gente ouviu muita crítica, ouvimos também muito elogio, aí as pessoas dizem, bom, mas deu errado, eu não acho que deu errado, se você acompanhar os nossos resultados, teve campeonatos do mundo que nós estávamos na frente da McLaren, que nós terminamos na frente da McLaren, na frente da Brabant, eu acho que deu certo. Na minha opinião, só que nós chegamos em um certo ponto, não tinha mais patrocínio. E não tinha mais patrocínio, não tinha, acabou, então como é que ia fazer? Não tem jeito, para, que não dá para se fazer nada sem dinheiro.